As seguintes autoridades e convidados Prefeito Municipal, Paulo Gilberto Schimitti Comandante do 2º Pelotão de Progresso, Tenente Everton José Oliveira da Silva Secretária Municipal de Educação, Simone Serbaro Diretora da Escola Estadual, Josimara Coenfre Draghetti Vice-Diretora da Escola São Francisco Leide Batista Vice-Diretora da Escola Rosileia Lourdes Reginato Vice-Diretor da Escola Sérgio Luiz Bianchini Soldado Jean D'Artora e Soldado Ronaldo Júnior Convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa Prefeito Municipal, Paulo Gilberto Schimitti Comandante do 2º Pelotão de Progresso, Tenente Everton José Oliveira da Silva Diretora da Escola São Francisco Josimara Coenfre Draghetti Vice-Diretora da Escola Leide Batista Vice-Diretora Rosileia Lourdes Reginato E Vice-Diretor Sérgio Luiz Bianchini Convidamos a todos para ouvir o Hino Nacional Brasileiro Que possui letra de Joaquim Osório Duque Estrada E música de Francisco Manuel da Silva Que possui letra de Joaquim Osório Duque Estrada E squeezing o lar dos braços Pección De 15 metros Pelando poderardi Por grande E o que solta Em verdade Aralto Estrada Por 31 Cuidado E com centro ray Cerrada Reszustade Seu Peu Lourão Essa Matale Nós Sentimos conquistar C consistent Passada em Amém. 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 neste ano, 24 anos do programa em nosso estado, onde mais de 1 milhão e 400 mil alunos frequentaram as nossas aulas. Atualmente, o PROERD é desenvolvido em mais de 50 países. O programa é mais um fator de proteção desenvolvido pela Brigada Militar para a valorização da vida, contribuindo assim para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de uma sociedade mais saudável e feliz. Nas aulas do PROERD, são enfatizados assuntos como respeito e responsabilidade. Os alunos têm informações sobre danos à saúde provocados pelo uso do álcool, cigarro e outras drogas. Aprendem sobre riscos e consequências de suas decisões. Aprendem como resistir à pressão dos colegas, como lidar com situações de tensão. Foi abordado o tema comunicação. Como se comunicar de forma confiante, comunicação não verbal e escutativa. Aprenderam a identificar diferentes formas de bullying. E como ajudar uma vítima utilizando formas seguras. Como relatar a um adulto de confiança o bullying. Descobriram que é importante ter empatia e ajudar os outros. Além disso, aprenderam a definir sua própria rede de ajuda para utilizarem quando necessitarem. Temos certeza que os ensinamentos do PROERD oportunizarão que as crianças reflitam mais nas suas escolhas, nas escolhas de sua vida pensando nos riscos e consequências e a tomarem decisões de forma segura e responsável. convidamos os presentes para que recebam, em pé e com uma imensa salva de palmas, o nosso mascote. Quem é o nosso mascote? Não ouvi? O Dari. Será que ele veio? Vamos ver, então. Vamos ver, então. Eu acho que ele não vem. Oi, vamos ver, então. Então, vamos lá. Vamos ver, então. Opa, cá não está. Foi escolhido o leão como o mascote do PROERD por ser um animal forte, com presença, que tem coragem e domina seu território. Além disto, ele protege sua prole dos inimigos. A droga é o inimigo da sociedade e precisa ser combatida. Convidamos a diretora Josimara Coenfer Draghetti e a professora da turma Fábia Campagnoni para, juntamente com a instrutora Soldada Anversa, fazer a entrega dos certificados para os formandos. Convidamos os formandos para que, à medida em que seus nomes forem chamados, dirigem-se à frente para receberem os certificados de conclusão do curso, este que simboliza a conclusão deste trabalho e a vitória de cada um dos formandos na luta contra as drogas e a violência. Adrian Gabriel Mantelli Pereira Aplausos 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 Ana Elisa Nicole Chito Aplausos 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 Benício Zanatta Bagatini Cassiano André Ertão Clara Barbato Constantin Eduarda Jufu Enon Eduardo Bergonsi Nicolini Eu sou Arthur Marquesi Valero Aplausos Felipe Cabelo de Souza da Rosa Gabriel Borzato José Leandro Muniz Borges Maria Eduarda Merlo Todeski Aplausos Pedro Max Weber Lorenzo Vitória Aplausos 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 Neste momento, os alunos do PROERDE prestarão compromisso perante a comunidade de progresso. Vamos lá, eu quero ouvir daqui, né? Bem alto. Ao concluir o curso do PROERDE, prometo ser fiel aos ensinamentos que recebi, resistindo às drogas e à violência, cumprindo minhas obrigações e fazendo valer os meus direitos. Prometo respeitar e ajudar os meus semelhantes, honrando minha pátria, para que possamos ter uma sociedade mais tardia, justa e feliz. Redação destaque e aluno destaque. Ao final do PROERDE, os alunos confeccionaram uma redação sobre o que aprenderam com as lições ministradas em sala de aula. Essas redações foram avaliadas pela instrutora do PROERDE e todas ilustraram perfeitamente a mensagem que o programa quer passar e receberá como prêmio o mascote à redação que se destacou. Será realizada, neste momento, a leitura das restações destaque. Após o término da leitura, convidamos a autora ou a cor para que receba de sua instrutora o seu prêmio. Quem será que fez a melhor redação? Eu acho que fui eu. Eu te mandei a minha redação, né? Então, eu vou ler a redação aqui. E quem foi o autor dessa redação, né? Você tem que prestar bastante atenção para ver se não é de vocês. Então, vamos lá. Quem é o autor ou a autora? Ai, ai, ai. O título da redação é PROERDE Ajuda Vidas. Já sabem? Vou terminar. Vou começar. Vamos lá. Quando comecei a fazer o PROERDE, percebi que iria aprender várias coisas novas. Os encontros foram muito legais, pois aprendemos coisas novas. Como, por exemplo, a fumaça do cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Quando você passa perto de alguém que está fumando, você é considerado fumante passivo. O bullying é uma forma que faz com que as pessoas se sintam tristes e excluídas. Em todos os encontros com a saudável inversa, prestamos bem atenção, pois eram coisas importantes e que vamos levar para a vida toda. Já faz mais de dois anos e meio que eu sofri bullying, onde me chamavam de baixinha. E fomos conversando com os colegas e eles pararam com isso, pois isso não é legal. Sempre gostei muito da polícia, pois eles nos ajudam a ficar seguros e sermos responsáveis. Com o PROERDE indo até as escolas, aprendemos que não devemos ir no caminho das drogas e sim no caminho do bem. Muito bem. Quem será essa autor ou o autor? Quem é o autor? Fui eu porque eu sou baixinha. Fui eu. Quem é o autor? Então vem pegar seu prêmio. Amém, Lisa. Lisa. Aplausos. Aplausos. Também foi escolhido o aluno destaque da turma, que receberá uma medalha. Esse aluno se destacou pela participação nas aulas. Convidamos para que faça a entrega do prêmio para o aluno destaque, ou aluna, o prefeito municipal, Paulo Gilberto Chimique. Foi o Leão que se destacou nas aulas. Eu sei. Foi o Dari que se destacou. Quem é o aluno destaque? Olha só. Eu vou dar uma pista. Tem três? O nome mais dois sobrenomes. Ajudou? Tá, vou dar uma pista legal agora. É o menino. Ai, ai, ai. E agora? O sobrenome, um começa com B e outro com N. Eduardo Benconci Nicolini. Aplausos. 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 Palavras das autoridades. Convidamos para fazer o uso da palavra o prefeito municipal, Paulo Gilberto Chimique. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o amigo tenente da brigada, diretora Josimar, em teu nome cumprimentar todos os professores aqui presentes, secretária Simone. Um cumprimento especial aos nossos formandos e os pais dos formandos. Que bela atitude, né, tenente? Estava falando com o senhor há pouco. Ele estava me dizendo que ficou dois, três, quatro anos sem esse curso. Eu quero lhe parabenizar aqui pela atitude e pela retomada, né? O quanto é importante ensinar para os nossos alunos, nossos filhos, a este programa educacional de combate a drogas e violência. Há pouco tempo eu estive participando de uma palestra onde a sua colega, aqui em Progresso, na Casa da Terceira Idade, falou para as mulheres do nosso município sobre a Lei da Maria da Penha, a importância, né, que vocês têm nesse trabalho. Eu me lembro do meu tempo, estava comentando com o tenente, quando nós tínhamos essa idade, a gente tinha medo da polícia, da brigada. A gente procurava se afastar um pouco. E hoje, pelo trabalho que vocês estão realizando, estão fazendo o contrário. Quando as crianças, os pais, as senhoras se sentem protegidas. E aqui sim, em nome do município, eu quero parabenizar, tenente, a ti e a tua equipe, toda a equipe aqui de Progresso, pelo belo trabalho que vocês vêm realizando no nosso município, em todos os setores, pela qualidade e pelo profissionalismo, do jeito que vocês conduzem esse trabalho de segurança no nosso município. Quero aqui, em nome da administração municipal, deixar o meu muito obrigado a todos os envolvidos e, principalmente, aos formandos e os pais que aqui estão junto com seus filhos. Isso é muito importante, né? Os filhos se sentem valorizados e tendo o apoio da família, tudo fica mais fácil. Então, em nome da administração, muito obrigado a todos. Nesse momento, fará uso da palavra o comandante do 2º Pelotão de Progresso, o tenente Everton José Oliveira da Silva. Bom dia a todos, principalmente, cumprimentar o senhor prefeito municipal, funcionando, cumprimentar o senhor prefeito da mesa, a nossa secretária de educação, diretora da escola, os demais professores, os meus colegas da Ligada Militar, a atora, a Júlia, o senhor da Valarque, o senhor da Vigite e a nossa estrutura, o senhor da Vigência. Cumprimentar os pais e já agradecer pela presença e um cumprimento muito especial, né, pessoal, para os nossos queridos formandos, né? Que hoje eles são a joia da nossa formatura, né? Então, a cereja do bolo são eles, né? Então, eu queria dizer para eles que devem esses ensinamentos, né? Que a nossa colega, a conversa, trouxe para vocês. Foram dez encontros, né? Encontro esses, bacanas, né? Pela redação que a colega ali, como é que é o nome da menina? A Ana Elize fez, né? Nós estávamos comentando com o prefeito, né? Que bela redação, né? Todos estão de parabéns, né? Todos ganharam. Que esse mal que é a droga, né? Que assola toda a nossa sociedade. A gente tem que dizer não, né? E é nessa idade de vocês que a gente aprende que o cigarro, que as bebidas de álcool, enfim, todas as drogas fazem mal e a gente tem que se afastar delas. Não vou me alugar muito, agradecer, prefeito, e dizer que a Brigada Militar, não somente aqui em Progresso, né? Nós temos que trabalhar junto. É um conjunto, né? É a família, como estamos aqui, os pais, a polícia, né? E a sociedade. A sociedade, a polícia, a escola, nós que vamos vencer este mal aí que é a droga, né? Então, vida longa ao Proherde. Parabéns ao Versa pela excelente formatura. Neste momento, para o uso da palavra, a diretora da Escola de Educação Básica São Francisco. Bom dia a todos. Uma saudação especial às autoridades aqui presentes. Ao prefeito municipal, Paulo Gilberto Schmidt, a secretária de Educação, Simone Berté, ao tenente Oliveira, soldada Versa, demais colegas, demais soldados, a equipe diretiva, meus colegas, professora Leida, professora Rosileia, professor Sérgio. Os pais, aos professores e aos formados agora, então, nossos queridos alunos do quinto ano, formados do Proherde. Eu queria começar contando uma história, não vou também me alongar, mas eu acho bem importante. Eu lembro como se fosse hoje, que quando eu ouvi uma entrevista do tenente Oliveira na rádio local, quando ele estava retornando seus trabalhos aqui na cidade de Progresso, logo me veio à mente, vamos buscar o Proherde. Acendeu aí uma esperança. E eu acredito que houve até uma conexão entre a gente, assim. Porque na semana seguinte, o tenente Oliveira veio até a escola e trouxe essa possibilidade, dizendo que as turmas já haviam sido formadas na região, mas que ele queria uma para Progresso. e, fazendo as tentativas, ele conseguiu uma turma para a escola São Francisco. Por isso, então, eu digo que foi um privilégio da nossa escola, do nosso município, e esperamos que nós possamos retribuir a nossa gratidão das mais diferentes maneiras. Obrigada, tenente Oliveira, pela oportunidade. Se não existisse essa parceria entre a Polícia Militar, escolas e a família, nada disso seria realizado. Eu sou testemunha do Bento Proherde faz, para as crianças, dos benefícios que esse curso traz. Tiro os meus filhos, que tiveram essa oportunidade, além de várias turmas na escola São Francisco. É gratificante ver o resultado, os resultados positivos nas crianças. Um programa admirável, com uma visão necessária, feita por profissionais competentes e empenhados. São grandes as lições que deixam nas crianças. A gente é testemunha. Desenvolvimento da autoestima, do controle, das tensões de civilidade, de resistência à pressão dos companheiros e as formas de oferecimento das drogas. Por pessoas estranhas ao convívio de vocês, crianças. Apresentação do efeito das drogas. E também, então, aí vem um treinamento, um exercício para as habilidades necessárias e motivação para se manterem longe desse mal, longe das drogas. Então, dizer assim que nós estamos muito orgulhosos em ver vocês, queridos alunos, se formando, recebendo-se certificado pela participação do curso. Ser aluno do Proherde é muito importante. É uma forma de ajudar a melhorar o mundo. O Proherde, com certeza, vai refletir na vida de vocês. E para termos cidadãos felizes, é imprescindível que vocês não se aproximem das drogas. Que vocês fiquem longe das drogas. E que mantenham o corpo e a mente saudáveis. E isso, nós temos, então, a certeza e acompanhamos que foi apresentado tudo isso para vocês. Esse certificado, então, queridos alunos, atesta não somente a participação do programa, mas também oficializa o compromisso de vocês, pessoal e público. Porque hoje nós estamos aqui, junto, testemunhando as autoridades aqui. Temos também os professores, os pais de vocês, a equipe diretiva da escola, para vocês resistirem às pressões. Das drogas e da violência. Aproveito também para destacar a importância da presença dos pais, na vida dos filhos, na vida escolar. Ter a participação da família na escola é uma grande conquista. E esse tempo que vocês, pais e responsáveis, estão dedicando aos filhos de vocês, é essencial. É muito gratificante ver a família aqui, hoje, participando nesse momento com a escola. Obrigada, pais e responsáveis. Soldado Anversa, que pessoa iluminada. Sábia, profissional, sensível, organizadíssima, com uma didática incrível para trabalhar com as crianças. E com uma extrema eficiência. Te admiramos muito. Criamos laços afetivos e desconstruímos algumas barreiras, as quais carregávamos, quanto a uma soldada mulher. Sim, uma soldada mulher. Sabemos que, historicamente, os órgãos de segurança pública são dominados pelos homens. E você vem nos mostrar essa possibilidade. Certamente uma inspiração para muitas meninas e mulheres. E que lugar de mulher é onde ela quiser. Parabéns pelo teu trabalho. Muita admiração e muito carinho pela tua pessoa. Para finalizar, então, em nome da escola, novamente, agradecer a toda a equipe envolvida nesse programa. A polícia militar, ao tenente Oliveira, soldada Anversa, professora Fábia, acompanhando, auxiliando, com todo carinho e cuidado também. Vocês foram imprescindidas. Nosso muito obrigada. Também mencionar aqui a professora Silvia, que nos auxiliou na decoração desse ambiente. Também agradecer ao nosso comércio local, que eles expuseram dos prêmios. A Center Plus Informática, com R$ 100,00. E a Drica Modas, com vale-compras de R$ 100,00, que foram entregues aos alunos que foram contemplados. Nós queremos aproveitar esse momento para chamar a professora Fábia com a turma. Eles têm uma homenagem para fazer para soldado. E, depois desse momento, também convidar a vocês todos para confraternizarmos com o chá e com o lanche oferecido, então, pela escola. Muito obrigada a todos. E, então, eu deixo para eles fazerem essa homenagem final aqui. A nossa soldada. Agradecimento. Em nome da turma proediana do quinto ano, da escola São Francisco, quero dedicar o nosso carinho e gratidão a ti, soldado Ambersa. Que, além de transmitir seus conhecimentos e suas experiências, soube nos apoiar em nossas dificuldades. Obrigada por se dedicar com tanto carinho, verdade e entusiasmo. Nossas manhãs de quinta-feira eram mais doces com sua presença. Você nos fez acreditar que somos capazes de realizar nossos sonhos, sabendo ficar longe do que pode nos prejudicar, usando o famoso modelo de tomada de decisão. Obrigada por se esforçar e nos ensinar a ficar no caminho certo. Leve no coração o nosso carinho e o nosso afeto. Você faz a diferença. Com amor da turma do quinto ano. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço às autoridades aqui presentes, aos pais. É muito importante a presença de vocês aqui para os nossos pequenos. E o meu especial agradecimento é ao meu quinto ano, ao nosso, né, Pro? Eu agradeço muito a receptividade de vocês. É fundamental isso para o instrutor Proerte. Vocês não sabem o que esperam no primeiro encontro. O que se espera? Se virar sexo masculino, sexo feminino, como vai ser? E o nosso primeiro dia de aula, eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque após o curso de instrutor, vocês foram a minha primeira turma, o meu primeiro contato. E a primeira turma, a gente não esquece. Vocês me receberam muito bem. A gente teve uma troca muito, muito legal. E o mais importante. Toda vez que eu falava para vocês, pessoal, prestem atenção que isso é importante. Lá estavam vocês praticando a escuta ativa. E isso é muito importante. Isso é importante porque eu sei que vocês conseguiram, de alguma forma, absorver o que foi repassado nesses dez encontros. Então, eu espero aqui um tempo encontrá-los por aí, que vocês possam me dizer. Estrutora, fiz uma decisão, tomei uma decisão, mas eu pensei nos riscos e nas consequências dessa decisão. E ela foi para o lado positivo. E que bom que foi para o lado positivo. Sejam responsáveis com tudo aquilo que vocês podem fazer. Pensem antes. Antes de agir. Mas a nossa caminhada não termina aqui. Eu passo agora a missão aos pais. Esses dez encontros, a gente só deu um norte, de como é. Mas, nós criamos uma rede. Escola, Brigada Militar e Família. Vocês são a extensão dessa rede. E que vão guiá-los para o resto da vida. Então, eu espero, pais, que vocês orientem os filhos de vocês. Sempre com o melhor caminho. Com exemplos. Com atitudes. Com muita conversa, muito diálogo. É muito importante. Mas, o começo já está aqui. O importante é que vocês estão aqui. Estão prestigiando os filhos de vocês. Meu, muito obrigada. Obrigada, professora, também, que me acompanhou. É muito importante quando as propres nos ajudam. Porque a gente sabe como é que é numa sala de aula. Quando uma professora, às vezes, não colabora. Sai de sala de aula. Às vezes, eles estão acostumados com as professoras e não conosco. Então, é muito importante a presença de vocês dentro da sala de aula conosco. Meu agradecimento também por ti, Bruno. E, agora, para a gente finalizar aqui. Quem está votando? O nosso. Bora lá. Hoje foi dia de... Hoje foi dia de... Hoje foi dia de... Quebrando o protocolo e autorização do tenente. Eu sou, então, estudada do Valhart. Eu trabalho no comando. Eu sou a coordenadora técnica do ProERJ. Temos a coordenadora regional, Capitã Carmine. Dentro do batalhão, eu coordeno. Eu sou instrutora do ProERJ há três anos. Sou mentora. Mentora é tipo uma pedagoga do ProERJ. Dentro das escolas. Então, eu coordeno ali o ProERJ. Eu separo as turmas e, realmente, se a senhora quiser fazer a entrega, o tenente Oliveira, no assumir o comando de progresso, ele já... Valhart, preciso lá uma turma de ProERJ. Tenente, já está aqui dentro. Tá, vamos lá, né? Então, se a senhora quiser fazer a direção da escola, quer entregar um mimo, pela sua dedicação, né? E entrando, então, já entrando no assunto, o quanto é importante a gente ter oficiais que nos apoiam, né? Que apoiam o ProERJ, que apoiam o soldado, né? Enfim, o policial militar que decidiu ser proerdiano porque nós, para sermos policiais militares, instrutores do ProERJ, a gente faz um curso. A gente está sempre estudando. A coordenação do ProERJ estadual, a gente está sempre fazendo o curso. Como vocês, dentro da educação, a gente está se atualizando, né? Então, o quanto é importante a gente ter, não só os oficiais, mas colegas. Como o soldado Devit, que há duas formaturas, já está com nós. Não é a instrutora do ProERJ, mas está apoiando. Está lá de motorista, está lá tirando foto, está cuidando do som. Os colegas que estão presentes, o da Artura e o... O Júnior, o quanto é importante ver vocês prestigiando o trabalho da colega com o ProERJ, porque o ProERJ, ele não é tão aceito por todos dentro da instituição. Às vezes tem policiais que acham que a gente vem aqui da aula, né? Que a gente acha que eles querem ser professores. Mas a gente acredita, nós policiais, a gente também atua na rua, no policiamento, e também dentro da escola, a gente é preparado para isso. A gente acredita que a mudança, nós, instrutores do ProERJ, está lá neles. Está lá nas crianças. Vocês, crianças, vão poder construir um mundo melhor. O futuro do mundo, sem violência, sem drogas, é vocês que podem construir. Então, a gente só vem aqui ensinar para vocês o que é o certo e o que é o errado. As consequências do quando vocês fizeram algo errado. Eu sempre digo para os meus alunos, que eu tenho bastante turmas formadas também, 38 nesses três anos, que todo risco tem uma consequência. E essa consequência pode ser o quê? Boa ou... Por isso que nós temos que fazer as escolhas certas. E mais um agradecimento a outro instrutor do ProERJ, que está escondido, né? Vocês imaginam onde que esse instrutor está escondido, né? Debaixo do quê que esse instrutor está escondido, né? Que é o soldado Marcos Adriano, também, que está nos acompanhando na formatura. Então, muito obrigada, tenente, por esse apoio. E esse apoio é fundamental para que nós, policiais militares, seguimos nesse caminho, nessa missão, que não é fácil também, né? Que, às vezes, não é todas as escolas que têm professor junto, não é todas as escolas que nos apoiam, tanto quanto eu percebi aqui nessas duas, três formaturas que eu participei aqui. E eu, Versa, parabéns, sucesso, que os teus olhos continuem brilhando por muitos e muitos anos nessa missão, porque, realmente, quando a gente vê esse olho brilhando, como o meu também brilha, a gente tem certeza que você está na missão certa. Parabéns. E estou sempre lá, né? Também, tenente, sempre à disposição. Obrigada a todos. Bom, vamos lá, né? Nesse momento, convidamos os formandos para juntos cantarem a canção do ProERD em homenagem aos policiais militares, aos professores, aos colegas e às suas famílias. Bom, vamos lá, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 essas palestras. Obrigado a você e até a próxima. Obrigado, Tenente. A gente vai fechando nesse momento, essa participação ao vivo.